Oi, meus amores! Bem-vindos de volta, gente linda! Que tal aprender a fazer, gente, uma sobremesa que leva apenas 3 ingredientes? Tá tão impossível sim, minha gente! Vou ensinar a fazer, gente, um soufflé de Nutella, gente, feito no micro-ondas, ou seja, uma receitinha bem rápida pra aquela hora que bate uma fominha e você quer comer alguma coisa diferente e gostosa, né? Então vem comigo que vocês vão arrasar nessa receita! Então os ingredientes que vamos precisar, gente, é 170 gramas de creme de avelã, né? Ou seja, nossa querida Nutella, 2 claras e 2 gemas, ok? Super fácil de fazer, então bora comigo pra batedeira, meu Jean! Vamos então acrescentar as claras e bora bater, gente, até ficar com pontos de clara de neve! Ó, gente, então ficou assim, tá vendo? Ou seja, nosso ponto de neve com picos firmes! Então aqui, vou reservar, aqui, gente, no outro pote eu vou adicionar a Nutella, as duas gemas, e vamos bater! Bom, gente, ó, então misturamos aqui os dois ingredientes, fica assim, e vamos colocar metade aqui da nossa clara, e vamos mexer, gente, delicadamente, tá bom? É envolver aqui esses três ingredientes, mas assim, ó, com calma, com paciência... Prontinho, meus amores! Então fica assim, ó, desta forma, e vamos então colocar na nossa cubiquinha. Bom, gente, então agora vamos colocar assim, ó, nesses potinhos, tá bom? Não precisa untar eles, porque não vamos desenformar. Cuidado, gente, pra não encher muito, pra não escorrer, tá? Porque ele cresce. E agora, meus amores, vamos levar lá no micro-ondas por cinco minutinhos, tá bom? Bora lá? Gente, olha, deu pra desenformar, fica até mais bonitinho, porque ele vai crescer, né, dessa forma, e, tá vendo? Ele dá aquela murchadinha. Então você pega, tira assim as laterais, você viu que eu não entendo em nada, e olha só, meus amores, que top! Olha como que fica o fundinho dele. Gente, apenas três ingredientes, fala sério, não? Aí aqui, uma opção pra vocês, é você espalhar assim por cima, uma calda de chocolate, até mesmo a própria Nutella, tá, gente? Derretida, com um pouquinho de creme de leite. Pra complementar, o que eu vou fazer? Espalhar um pouquinho de açúcar, só pra dar um detalhe mesmo. Bom, gente linda, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, a questão do micro-ondas, o que vocês fazem? Vocês abrem, tá? Coloca lá, dois minutinhos, aí abre ele, deixa aí, dá uma baixadinha, e depois você deixa mais uns dois, três minutinhos. Cuidado em não deixar muito tempo, gente, dependendo do seu micro-ondas, da potência, que senão pode ficar ressecado e não ficar legal, tá ok? Então é isso, mega beijo, amo vocês, e até a próxima. Tchau, gente! Meus amores, olha só isso. Hum, ó, ó. Hum, hum, ó. Tchau, 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 tchau